Mandar um abraço aí pra Silvia, né? Que sempre nos acompanha. Obrigado aí a todos os parceiros, clientes e amigos do Instituto Cuidar. É só lembrar, gente, que o Instituto Cuidar ampliou a sua quantidade de categorias que atende. Vamos lá. Atenção você que é estudante, servidores públicos, profissionais de educação física, comerciários, arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, dentistas, administradores e profissionais e demais outros classistas, né? Chegou a sua vez aí de ter seus planos de saúde médico e odontológico e com uma parceria ainda maior. A parceria da SM, corretoria e consultoria e operadoras de planos de saúde humana, Mediplan e Unimed. Estamos comercializando planos de saúde individuais, empresariais e coletivos com carências reduzidas a partir de 78 e 84 plano médico e 14 e 90 plano odontológico vigentes para o Maranhão e para o estado do Piauí. Com o apoio do Instituto Cuidar. Então, os interessados devem entrar em contato com os números que estão na tela 984828461988537913.